Uma gota num oceano. Uma investigação da Greenpeace mostra 1.300 toneladas de plástico vindas de Itália, despejadas ilegalmente na Malásia. Isto aqui é um produto italiano. A venda de resíduos dos países mais ricos aos países em desenvolvimento é um problema cada vez menos turvo, desde que a China proibiu, em 2018, a importação de resíduos plásticos. Desde essa altura, o problema está nas mãos de um outro país. Quem mais lixos portava para a China, Reino Unido, Estados Unidos e Japão, começou a fazê-lo para a Malásia. No mês passado, o governo de Malayo decidiu fechar portas e reencaminhar 150 contentores de lixo ilegal para os países de origem. Itália foi um deles. É bastante claro que produzimos muito lixo plástico, considerando o facto de que apenas 8% do plástico é reciclado corretamente desde 1950. Corretamente reciclado. E é aqui que a máfia do lixo entra. Há certos tipos de plásticos que são difíceis de reciclar. Uma autêntica dor de cabeça para as grandes indústrias. Exportá-los para países em desenvolvimento é o caminho mais fácil. Mas, do outro lado, não há como reciclar, mas sim como acumular a lixeira, muitas vezes tóxica, ao ar livre.